Você é candidato a vereador ou a prefeito e não tem um vídeo profissional? O Saúde e Estilo faz para você. Vídeo de apresentação, entrevistas e muito mais. Se mostra seu eleitor um super vídeo. Vídeos profissionais do Saúde e Estilo. Contrate 319-9739-8400. Ou continue fazendo suas lives e seus videozinhos de Facebook.